Bom dia, Luiz. Bom dia, alunos. O trabalho dessa semana vai ser sobre internet. Quero que vocês pesquisem e elaborem o texto, falando dos prós e os contras desse mundo virtual. Para a próxima aula, viu? Aff, dessa vez não vai ter como escapar dessa bendita internet. Prefiro os livros do que o Google. Todo mundo sabe que eu sou do WhatsApp pra falar com o Michel. Ah, Michel, que pena que ele mora no Canadá, mas ele vem me visitar semana que vem. Enfim, vamos pesquisar. E aí 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 Meu Deus, quanta informação Até que não é tão ruim Meu texto tem que ficar maravilhoso Vou assistir alguns vídeos também Youtuber Facebook, ok Não, não, não Nossa, tanta gente em um lugar só Que massa Oxi, cara Por que todo mundo fica brigando assim? Desespeito, intolerância, homofobia Não precisa disso Aqui cabe todo mundo Pode ter conselho, pode ser no meu cheiro Pode ter cantada, mas aceito o mundo não Pode ter coragem pra fugir do bem Pode ter coerência, pode ter informação Pode ter julho, pode ter amor Pode ter doença, pode ter doçura Pode ter polêmica, mas não pode ter pino Pode ter polinho, pode ter sorrido Pode ter, pode ter Pode ter, pode ter Pode rebolar, pode reemprecher Pode ter, pode ter Pode subir, pode descer Pode ter, pode ter Pode ter, pode rebolar, pode reemprecher Pode ter, pode ter Pode subir, pode descer Pode ter vontade, mas aceito a mim Pode ter jantinho, pode ter sainha Pode ter ferro, não pode ter nada Pode ter filminho, pode ter balada Pode ter leite, pão, sem café Pode ter a unção de ser o que quiser Vai ter, pode ter, pode ter Pode rebolar, pode reemprecher Vai ter, pode ter Pode subir, pode descer Pode ter, vai ter, pode ter Pode ter, pode ter em modo totalmente. Infelizmente, não vai ser dessa vez que vamos nos ver. Amém. 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 Espia, gente. Olha pra Carol. Só fica nesse celular agora. Eita! Até parece que é um vovão. Amém. 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 Mil bonito Pinheiro, Fr tagKEY além das Graças e Loge como 30 colors. Vai ter que ser cancelada. Minha linda, tô com tanta saudade Por que, sei lá, você não me mandou uma foto Um público diferente? Afinal, você confia em mim, né? Afinal, você confia em mim Me mandou uma foto Um público diferente? Um público diferente? Parabéns aqui, o Via tá lá sobrando Venha me ver a chave da moto Me ver a chave da moto, que eu vou dar um rolé É Ele falou... 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 Eu vou deixar o pessoal, pois o pessoal é bom, mas o pessoal é maravilhoso!